E aí DJ Carvalho Não, não, assim não Vou fazer diferente senão os caras vão falar que a gente tá copiando Vai, vamo Quando eu tava de a pé Elas metiam marruda Agora de mil e duzentel Quer subir na garupa Quando eu tava de a pé Elas metiam marruda Agora de mil e duzentel Quer subir na garupa Aí eu nem ia falar não, mas já que quer A Carolzinha é puta A Gabriela é puta Jennifer é puta É puta, é puta Vai, a Fernanda é puta A Maria é puta A Marquela é puta É puta, é puta A Carolzinha é puta A Gabriela é puta A Jennifer é puta É puta, é puta É caralho A Fernandinha é puta A Maria é puta A Marquela A Marquela é puta Tem buquete Tem buquete Tem buquete A Gabriela é puta A Gabriela é puta A Gabriela é puta A Jennifer é puta É puta De rua A Fernandinha é puta A Maria é puta A Marquela é puta A Marquela é puta É puta É puta